Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chama a Senhora de Aparecida Venho louvar Maria, Mãe do Libertador Venho louvar a Virgem de Cor Morena por seu amor Venho louvar a Virgem de Cor Morena por seu amor Quero lembrar os fatos que aconteceram naquele dia O ano por entre as redes aquela imagem aparecia Vendo surgir das águas a negra imagem de tosca cor Agradeceram todos a Mãe de Cristo por tanto amor Quero entender o culto que começou desde aquele dia Muitos não compreendem dizendo ser uma idolatria Mas nesse simbolismo daquela imagem de negra cor Chega-se com Maria ao santuário do Salvador Chega-se com Maria ao santuário do Salvador Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chama a Senhora de Aparecida Venho louvar a Virgem de Cor Morena por seu amor Venho louvar a Virgem de Cor Morena por seu amor Dona lembrar os fatos que agora tocam a tanta gente Esta senhora humilde de cor morena se fez presente Numa nação onde imperava a marcha da escravidão Nossa Senhora escura nos diz que o Cristo nos quer irmãos Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chama a Senhora de Aparecida Venho louvar aquela que chama a Senhora de Aparecida Venho louvar a Virgem de Cor Morena por seu amor Venho louvar a Virgem de Cor Morena por seu amor Hoje é que eu vejo gente voltar contente de Aparecida Peço na Senhora de Aparecida Peço na minha igreja com os pequenos comprometida Peço nas diferenças que ainda tem o meu país Peço que a Mãe de Cristo conduza o povo ao final feliz Peço que a Mãe de Cristo conduza o povo ao final feliz Peço que a Mãe de Cristo conduza o povo ao final feliz Hoje eu me fiz romero sem ilusão e sem utopia Fui visitar a casa que construíram pra Mãe Maria E do meu jeito sempre de entender essa devoção Virgem Morena, eu disse, conduz meu povo à libertação Virgem Morena, eu disse, conduz meu povo à libertação Venho cantar meu povo à libertação Venho cantar meu campo cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chamam Senhora de Aparecida Venho louvar Maria Mãe do Libertador Venho louvar a virgem de cor morena por seu amor Venho louvar a virgem de cor morena por seu amor